O sorteio das 12 unidades destinadas a pessoas com deficiência do concurso para cartório de Alagoas foi realizado durante audiência pública na sede do TJ. O sorteio foi feito por pessoas que estavam presentes, escolhidas aleatoriamente. Uma coisa se deu de forma absolutamente transparente, absolutamente honesta como tem de ser e agora aguardar a realização do concurso, um concurso afinal tão esperado pela população de Alagoas porque se trata, como eu já disse, de um sopro republicano. As unidades sorteadas foram as seguintes. Grupo 1, quarto ofício de notas e registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas de Maceió. Grupo 2, cartório do registro civil de Belo Monte, cartório de registro civil de Branquinha, cartório do registro civil das pessoas naturais de Coruripe, cartório do registro civil das pessoas naturais de Jaramataia, cartório de registro civil e notas de pessoas naturais de Matriz de Camaragibe, cartório de registro civil de pessoas naturais e notas de Paripueira, Cartório de Notas e Registro do Único Ofício de Itacoarana Em remoção, Grupo 1, Cartório do Registro Civil de Penedo Grupo 2, Segundo Ofício de Notas e Protestos de Murici Cartório do Único Ofício de Pia Sabuçu e Cartório do Registro Civil de Traipu Esse número representa 5% do total de 212 serventias extrajudiciais Que segundo o Conselho Nacional de Justiça estão vagas no estado de Alagoas Conforme a determinação da resolução nacional É da ordem de 5% das vagas oferecidas Isso em cada um dos grupos que se divide o concurso